Terceiro sinal. 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 Os aleijados, hein Charles? Os aleijados! Esses não. Esses não vão deixar de mostrar seus topos a luz de energia, não Charles? Juntos os leprosos, os toxicômanos, os bêbados, e só aí a tua gloria já foi a merda. Mas ainda se vier os epiléticos, os débeis mentais... Ah Charles, olha lá! Olha lá os pretos, as bichas, e os curingotes. E se tem pais apreendendo o fim da consulta da população, viu Charles? São 1 milhão e 700 mil cadáveres pra goiar no cuio da guarda. 1 milhão e 700 mil cadáveres pra goiar. Mas isso é encomenda do atacadista. Calma aí. Do servido do parejo. Calma aí. Cuidado com o que diz. Que deduzia aqui em nós, independente do cidadão honesto. Já não se pode dizer o mesmo de que a Tica Fernandinho Motti, ela reviu na areia e não é esposa. O que tu tá querendo dizer? A minha maneira de contribuir pra redução da marginalidade espiritual é empregar uns 1.432 funcionários títulos. 1.500 mil. O que é? O que é isso? Sem falar nos outros 10 mil que eu ajude aqui e ali. Mas você não Charles. Você tá atingindo os bubis com o sangue dos seus mendigos e adversários. Eu não tô no banco do rapaz e jogando assim, não, cara. Não tomo. É, espiroto. Não está, mas vai estar logo, logo. Se não ler jornal, não é, Chaves. Os alemães já perderam as calças em Estagungrado. Os aliados já ocuparam o norte da África, Chaves. E os alemães já estão caindo. Mussolini tá perigando. E pro teu governo, Chaves, o nazi-fascismo tá no fim. Pro meu governo? Então como é que fica? Afinal, a gente foi amigo na sua integralista, tá ligado, não? Mas você, Chaves, que é a graça, meu Deus, Chaves. Continua fazendo uma confusão grosseira entre a filosofia integralista e a delinquência de alguns sáticos nazistas. Olha, Chaves. Outro dia, houve um levante no bifo de Varsólia. Logo, outros guetos vão se levantar. E mais dia menos dia, os perseguidos nesta guerra vão ir de justiça. Como é que será que vão ficar aqui no Brasil, hein? Você acha que os criminosos aqui vão ficar impuros, hein, Chaves? Hã? Conta pra mim. Como é que vai ficar o vitnezinho da lata? Imaginem só quanto forem denunciadas as calamidades cometidas por um servidor Chaves, mais conhecido como Tigrão, o Fars... Chega, Lula! Chega! Chega! Chaves, Chaves... Chega! 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 Chega, Lula! Obrigado.